Um motorista morreu após o caminhão que ele conduzia cair em um rio. A tragédia ocorreu na zona rural do município de Buritis. Segundo a polícia militar, a vítima trafegava com o caminhão sentindo ao distrito de Rio Pardo, mas ao fazer a travessia na ponte, parte da estrutura de madeira cedeu e o caminhão caiu no rio. O veículo ficou com as rodas para cima e a cabine submersa. O corpo de bombeiro chegou a ser acionado para tentar socorrer a vítima, mas ele morreu afogado após não conseguir sair da cabine. O local do acidente foi isolado e a perícia técnica de Porto Velho foi solicitada para realizar os trabalhos investigativos. O caminhoneiro era morador de Buritis e trabalhava realizando transporte de cargas fretadas. Aqui, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.